A gente acorda e vê! 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 A primeira vez que ela ouviu falar de Jesus então ela fez o quê? Ela foi de encontro a Jesus e ela fez o quê? Ela tocou nas suas vestes. O quê? Porque ela... O Espírito! Ela falou! Ela dizia, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Sabe a palavra disso? Não é você que está esperando Deus fazer alguma coisa. É Deus que está esperando você falar! Olha aí que tira aqui ó! Não é você que está esperando Deus fazer nada não, querido! É Deus que está esperando você falar! Fala pro seu ouvido, que você está falando, querido! O que você está falando? 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 Jesus também faz a sua boca! Jesus só vai dizer na sala, positivo ou negativo, o que falar vai acontecer, depende do que você fala. Você, a provérbios capítulo 6, versículo 2, diz assim, olha o que está escrito lá, está comigo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é bom que você já não acha, entendeu? Eu sei que está mesmo, mas eu já disse, se você está feliz, só está na hora dele, está na hora dele. A provérbios capítulo 6, versículo 2, o que está escrito aí na sua Bíblia? 6, versículo 2, quem achou o pai, enredaste-se com as palavras da sua boca, prendeste-se com as palavras da sua boca. Diga comigo assim, eu sou escravo daquilo que eu falo. É escrito aí na sua Bíblia. Enredaste-se, você se torna escravo daquilo que você fala. É bonito, eu não fiz frase, eu creio. Quando Deus falou isso, era para libertar os ídolos. Só para melhorar, é para libertar a vida. Porque eu creio que a nossa vida só vai melhorar. A verão é justa como a luz da aurora. É sempre melhorando, mas sempre melhorando. É de fora e fora, de fora e de fora. Tem a missão? Tem. Mas de todas elas, somos mais que vencedores. É verdade. Você se torna escravo que você fala. Mas Deus, como é que você tem profetizado? A vida que manjei, 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 cansei. Cansei, cansei de terça-feira, cansei de domingo, cansei de sábado, cansei da família, cansei da! É isso que você está falando? Ou você está dizendo, Deus, eu não estou vendo nada, não estou dando nada, mas eu prefiro confiar na tua palavra, neste Senhor, em minha casa, ser rei, nosso Senhor. Eu me venho, eu 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 venho. Eu venho, 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 eu Se é possível, aplaudem mais fotos, meu irmão! Aleluia! O que é que é? O que é que é assim que se na vez? Confia! O que que você está batido? O que que você está batido na minha alma? O que é o que é que é? Espera aí, meu irmão! Espere em Deus! Espere em Deus! Confira no Senhor! Confira no Senhor em todo o teu coração! Vai rápido no céu! Meu irmão, esse cara não traz pra nada! Isso é um bangaré! Aí, irmão, vai ter essa parte! Vai ter essa parte! Vai ter essa parte! Fala pro teu irmão, tá com o seu lado? Fala pro meu irmão! Fala pro meu irmão! Muda os seus furos! Eu vou pegar a cara com o tio! O tio? Não dá pra mim! Não dá pra mim! Tô brincando! Não dá pra mim! Muda os seus furos! Muda os seus furos! Muda a Deus que na nossa boca só diou... Muda! Muda a Deus que na nossa boca só diou.. Muda a nossa boca só diou... Muda a nossa boca só diou... Eu quero te convidar pra você que 10 minutos um 10 minutos... Dr. Eduardopromício Dr. Eduardo O profetismo de saúde, se alguém no hospital tem ouvido agora, receba saúde agora sobre o seu corpo. Onde você tiver, o santo e vigerinho, o homem de novo, o pecado de sal agora, de cura agora, em nome de Jesus. Oi, ei, ei, aleluia, aleluia. Você disse que não podia? Você disse que vai dar certo? E no momento que você disse isso, você pergunte. O momento que você me calma na casa, impossível, inteligente, me abandonou, vai me dizer. Cuidado com o que você fala. Aquilo que você fala, na verdade não vai nascer não. Aquilo que você fala, nasceu. Glória a Deus. Aquilo que você fala, nasceu. E não adianta, você quer dizer uma coisa? Eu já sou pai. 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 E eu já sou pai. Tem mais gente aqui? É! Tem. E eu quero ver que... Eu quero ver que vai gente vai sente. Vai, vai. Eu sei o pai. Aí eu vi dois fitos. Eu quero de Deus. Eu sei o que vai. Aí um dia que ele falou que ele tá sentindo bem. Lembra desse sentido? Não tava mexendo, meu irmão. Eu falei, falou que eu tenho sentido no outro. Fala, pô, manda me ouvindo. Mas posso dizer uma coisa? A semente tá aqui. Tá crescendo. Cê não tá vendo, mas está aqui. E daqui a alguns meses, eu vou pegar o pau e mandar ele pra sempre. Boa! Parabéns! Rafa, meu irmão. Irmão. Você me tá vendo? Você me tá vendo? Vai dar serem de carquinha. Vai dar serem de carquinha. E você vai ver o demário de Deus na minha vida na minha família. Se você quer isso, tem um prazer. Ele vai dar serem de carquinha. E você vai dar serem de carinho. Você tá vendo? Eu já sei bem, está aí. Eu disse algo a como e ser. Cê pode escrever, doutor. Cê pode escrever essa carta. O que você tem que dizer hoje à noite? Vai pensando. Eu já vim pra cá pensando o que eu tenho que dizer. O que eu tenho que declarar pra Deus. Tem coisas na minha vida que precisam ser abertas. Tem portas que precisam ser abertas. Tem portas que precisam ser abertas. Tem coisas que precisam romper a nossa vida. Talvez você tá andando de buscar o batismo do Espírito Santo. É hoje, Senhor! Glória a Deus! Passou a conferência? É hoje! Talvez você tá buscando a intimidade do Deus que você nunca me deu. É hoje! Não precisa ter paridade, tá? Você precisa dizer. Diga isso. Pra quem tá a sua irmã? Primeira missão. Primeira missão. Primeira missão. Primeira missão. Primeira missão. Tudo que você quiser. Nasceu. Nasceu. Amém! 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 Aleluia! Segundo princípio. Olha o que tá melhor com ele. Máximo. Põe só cedo. Hoje vai ter continuado. É boa! Ouvindo! Versículo 27. Um amigo. Versículo 27. E havia padecido muito, sofrer muito, muito tempo. Gastou tudo que tinha. Não aproveitou nada. Só piorou. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio continuar a essência entre a multidão e tocou em suas vestes. Segundo princípio. Primeiro princípio. Diz. Falou o quê? Tudo que você quiser. Nasceu. Segundo princípio. Tudo que você diga pro seu irmão. Eu não vou ouvir falar desse irmão, porque eu tô tentando vestir aqui. Mas tá entendendo em mim. A hora eu vou dizer meu irmão. Meu irmão. Se você disser. Se você disser. Se você disser. Se você disser. Não disser. Se ele não disser nada. Se você não disser nada. Ele não disser nada. Pôs! Pastor! Eu falei! Eu falei! O que tu tá falando em casa parada, A água que soube aqui para esperar Penta chata Mas olha que a porta que abriu alguém